Agora, você já rodou o país inteiro narrando até fora do Brasil. Me faz uma lista dos estádios mais legais de narrar. Pode ser por pressão de torcida. No seu estilo, qual estádio você acha bem bacana de narrar no Brasil? Olha, eu hoje, por incrível que pareça, um estádio que não me dá muita tesão de narrar, por incrível que pareça, é o Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã, hoje, você fica a uma distância. As cabines, depois dessa reforma que foi feita no Maracanã, o Maracanã foi colocado em formato de arena, o Maracanã, ele, antigamente, vamos situar, as cabines de rádio, elas ficavam no terceiro andar, no terceiro andar de um prédio, vamos chamar assim. Elas agora foram deslocadas para o sexto andar do prédio. Então, você hoje tem no Maracanã uma dificuldade imensa de identificação dos jogadores. Eu, quando trabalho com os dois pontas atrás do gol, eu peço que, do lado de lá, o ponta sempre identifique quem é que vai cobrar o escanteio, porque você não tem como ver jogadas do lado de lá, do lado oposto da cabine de rádio. É muito difícil de você identificar qualquer tipo de jogada. Entendeu? Então, o Maracanã, tem um charme do Maracanã. Você ir para o Maracanã é um programaço. Vamos ao Maracanã? Vamos ao Maracanã e tudo mais. Então, tudo isso mais faz com que eu não tenha hoje mais aquele mesmo gosto de transmitir no Maracanã, porque é uma situação de risco. É uma situação de risco você transmitir no Maracanã. Mas há estádios maravilhosos. Estádios no Ubera Rio é um estádio maravilhoso. Os dois estádios do Sul são maravilhosos. A Fonte Nova é um estádio maravilhoso também. O Mineirão é um ótimo estádio também de narrar. O novo Mineirão. Há vários estádios maravilhosos. Esses estádios todos, formato arena, eles sofreram muito com essas modificações em relação à colocação das cabines de rádio. E você trabalha com isso. O próprio pessoal de televisão, o dia desse estava conversando com o Vilani, aí o Vilani estava se ambientando ainda no Maracanã. Ele falou, cara, não imaginava que o Maracanã era tão distante e tão difícil de você transmitir. E essa mesma reclamação tem o Luiz Roberto, o pessoal da ESPN, quando vem aí fazer jogos, reclama também. Todos os narradores, o Evaldo José, um dia desse estava conversando com o Evaldo. Aí o Evaldo falou, Edson, você enxerga os nomes dos caras. Eu falei, cara, de vez em quando. Por quê? Porque hoje você tem que desenvolver uma mecânica de você identificar o cara pelo jeito do cara, pelo cabelo do cara, se é branquinho ou não é aquele cabelinho descolorido, pintado, a chuteira do cara, entendeu? Acho que a chuteira ajuda muito. A chuteira ajuda muito. Então você vai fazendo um pacote para você poder identificar, porque senão você não consegue dar aquele ritmo, você vai ficar toda vez inseguro. E o Maracanã hoje gera insegurança na hora da transmissão. Por quê? Porque é muito longe, cara. É muito longe. Você deve ficar a uns 700 metros, mais ou menos, entendeu? Em relação ao lado oposto. Agora, em termos de sentir o calor e a pressão da torcida. Ah, no Maracanã é fantástico, Maracanã é fantástico. São Januário é fantástico, entendeu? A visão, por exemplo, a visibilidade do estádio de São Januário é maravilhosa. É maravilhosa. Por quê? Porque São Januário é aquele estádio à moda antiga, estádio raiz, né? Você está com a torcida ali, aquele calor da torcida, pulsa o tempo todo, a galera, a média de 20 mil pessoas e tudo mais, tudo isso é maravilhoso. Compõe muito bem a transmissão. O Cantarelli fala que, narrando lá, ele sente, às vezes, o estádio até tremer um pouco. Sim, treme. É verdade. É verdade. O que São Januário, eu acho, que está pecando é conforto. Isso é fato. Conforto. Sim, sim, sim. Mas isso deve ser resolvido. Acho que o pessoal da SAF vai começar a desenvolver um projeto novo de estádio e tudo mais. Vamos ver. Eu estou com uma expectativa muito boa em relação ao Vasco nessa temporada.